Já são quase 10 anos de uma luta travada pela família para levar a julgamentos envolvidos na morte do radialista esportivo Valério Luiz. São os 10 anos que nós estamos presos também, eles estão soltos e nós presos, por assim dizer. Porque a gente fica naquele 5 de julho de 2012, até hoje, é algo que nós não temos como seguir nossas vidas sem conseguir a justiça por esse caso. Em memória do meu pai, em memória do meu avô, que não está mais aqui para ver esse julgamento em razão de toda essa demora que aconteceu. E também como uma satisfação para a própria sociedade goiana, porque eu sinto uma inquietação nas pessoas de ter visto aquela brutalidade infinita que aconteceu dia 5 de julho e nenhuma resposta penal ter sido dada até esse momento. Cinco pessoas foram indiciadas pelo homicídio. Entre elas, o dono de um cartório e ex-presidente do Atlético Goianiense, Maurício Sampaio, apontado como o mandante do crime. Valério Luiz Filho é advogado e um dos três filhos do radialista assassinado. Ele tinha 24 anos quando o pai foi morto e agora atua no processo junto à acusação. Para ele, o adiamento do julgamento pela terceira vez é estratégia dos advogados de defesa. Quem está fazendo aquilo não é só o Silva Neto, advogado do Maurício. É o próprio Maurício dizendo que não aceita ser julgado por aquele juiz, não aceita ser processado por aqueles promotores, por aqueles jurados. Então está fazendo o que sempre fez, se colocando acima do bem e do mal, acima das instituições, acima da justiça. A defesa de Maurício Sampaio alega a parcialidade do júri e também do juiz. Ele não é o juiz natural. O Ministério Público também não é natural. Ou seja, o Maurício está sendo julgado por um juiz que não é natural e por um promotor que não é natural. O doutor Ricardo ontem descobriu que o júri também não é natural. O júri é o do segundo tribunal do júri. Mas, ora, a competência para julgar Maurício é do tribunal do júri, do quarto tribunal do júri aqui da capital de Goiânia. Como abandonaram o plenário, os advogados de defesa de Maurício Sampaio foram multados em mais de R$ 121 mil, que são sem salários mínimos. O promotor de justiça lamentou o novo adiamento. Um julgamento grande como esse, ele demanda tempo, né? Você prepara, estuda, faz toda uma análise, vocês verem, ele acaba vindo aqui para esse plenário que é enorme. Toda uma estrutura é movimentada, a gente tem que parar para analisar o processo com calma e no final chega aqui e acaba não tendo julgamento. Depois que os advogados de defesa de Maurício Sampaio abandonaram o plenário para prejudicar o julgamento, o promotor de justiça, Sebastião Marcos Martins, designou uma nova data para que esse julgamento aconteça, que será dia 12 de junho. Caso a defesa de Maurício Sampaio tente outra manobra, como, por exemplo, não comparecer no dia desse novo julgamento, aí a Defensoria Pública deve agir na defesa do acusado. A Defensoria terá, no mínimo, 10 dias para fazer a análise do processo, mas como se trata de um processo dessa magnitude, dessa complexidade, naturalmente em 10 dias você não consegue redesignar esse julgamento, porque isso aqui é preparado a toda uma estrutura, né? Porque, por exemplo, se o julgamento acontecesse hoje, ele demoraria aproximadamente, no mínimo, dois dias. Então os jurados teriam que ter um alojamento, um local para ficar, hotel, alimentação. Então, quer dizer, existe toda uma estrutura por volta disso, é uma logística muito grande na realização do julgamento. Para esse advogado criminalista, mesmo que o Ministério Público já tenha sido intimado sobre a Defensoria Pública atuar na defesa de Maurício Sampaio em uma possível ausência não justificada dos advogados de defesa, ainda há a possibilidade de que o julgamento marcado para o dia 13 de junho seja adiado novamente. O julgamento de uma sessão, seja no tribunal do júri, de uma audiência, de um julgamento no tribunal, ele pode vir a ser adiado desde que haja uma ausência justificada. O Código de Processo Penal estabelece a ausência justificada, é possível o julgamento ser adiado. Agora, uma ausência injustificada, isso não é mais possível. O advogado diz ainda que esse comportamento da defesa de Maurício Sampaio, de ficar só adiando o julgamento, pode até prejudicar o acusado. Como os jurados vão enxergar, por exemplo, a sucessiva tentativa de adiamento de uma sessão, onde o tribunal não determinou o adiamento, o juiz não determinou o adiamento, e está sendo adiado por conta de uma conduta da defesa. Até respeito à atuação da defesa, no entender dela, está ocorrendo ilegalidade. Mas certamente isso pode vir a trazer, eventualmente, algum prejuízo ao acusado, sim. O filho de Valério Luiz está confiante e acredita que o pesadelo que a família vive há quase 10 anos está perto do fim. Infelizmente, algumas coisas a gente tem que esperar acontecer para reagir. Não tinha como intimar a Defensoria Pública antes, tinha que esperar eles fazerem tudo o que fizeram. Então, já que esticaram a corda até o limite, agora a Defensoria Pública está intimada, estarão lá no dia 13 de junho e, de uma forma ou de outra, com o defensor público ou com o defensor deles, o júri vai acontecer. Obrigado. Obrigado.